Eu estou muito feliz em ter levado para vocês esta bonita história de um rapaz que provou que é possível vencer se pensar com vontade. Um Trapinho e Dois Destinos é um filme que teve a preocupação de mostrar o seu carinho como semelhante. Por tudo isso, dedico este meu primeiro filme a três mestres. O primeiro é Deus, o segundo, Zacarias, o terceiro, Mussum, que um dia foram trapalhões. Eu quero agradecer em meu nome, em nome de José Roberto Miami, a atenção que vocês nos deram. Aliás, amiguinhos, eu faço aqui um afelo todo especial. Se vocês gostaram deste meu primeiro filme, recomendam papai e titio aos amiguinhos em geral para prestigiarem também. Agora tem uma coisa, se vocês não gostaram, não conta nada a ninguém, não digam nada, que é para eles caírem também, tá? Um grande beijo do Dudu e de toda a minha equipe. Tchau, até o próximo filme, se Deus quiser. Tchau, até o próximo filme. Tchau, até o próximo filme. Tchau, até o próximo filme.